Os desembarques domésticos e internacionais, a entrada de turistas estrangeiros no Brasil e a receita cambial do turismo deverão bater recordes em 2011. A estimativa é do Ministério do Turismo. Os números da Diretoria de Estudos e Pesquisas do Ministério apontam para o melhor resultado desde 2003. São esperados 79 milhões de desembarques de voos nacionais, acima dos 68 milhões de 2010. Os desembarques internacionais devem somar 9 milhões, contra 7,9 milhões do ano passado. O número de visitantes de outros países está estimado em 5,4 milhões até dezembro de 2011, acima dos 5,1 milhões registrados em 2010 e dos 5,3 milhões de 2005, até então o recorde histórico. Já a entrada de divisas por meio de gastos de turistas estrangeiros deve atingir a marca de 6,7 bilhões de dólares. Em 2010, 5,9 bilhões de dólares entraram no país.